O Audi A3 Sedan é o sedã alemão de categoria premium mais barato à venda no mercado brasileiro. Então, para quem quer entrar no segmento premium, o Audi A3 Sedan é o modelo mais barato. Ele está sendo vendido no Brasil a versão nacional já, a R$ 99.990, que é o modelo Attraction. É um motor 1.4 de 150 cavalos e transmissão automática de 6 marchas. Esse modelo que a gente está testando aí não é o nacional, esse aí é o importado da Hungria. Tem algumas diferenças mecânicas que a gente vai falar mais para frente. Basicamente, esse aí já é fantástico, um carro realmente muito bom. O nacional ficou melhor ainda, porque ficou mais adequado na realidade brasileira. Mas enfim, o Audi tem uma característica de precisão. Então, na hora que você conduz o A3 Sedan, você percebe claramente que você está num carro premium. Porque na hora que você vai se familiarizando com o comportamento do carro, você vê o nível de precisão dele. Então, é um carro que realmente transmite muita segurança pela sua robustez estrutural. Ele transmite uma sensação de rigidez torsional da carroceria muito elevada. E isso acaba se refletindo no comportamento dele em curvas, que é um negócio fantástico. A direção também é extremamente precisa, extremamente agradável. Ela tem uma direção com assistência elétrica. E ela é muito leve, em baixa velocidade. E em estrada, ela acaba sendo transmitindo muita segurança. Porque o nível de assistência vai reduzindo, né? À medida que a velocidade vai subindo. E ela também tem um sistema de desmultiplicação variável. Então, quando você está andando em estrada, ela fica mais direta e mais precisa. E em manobras de baixa velocidade, ela é um pouco mais desmultiplicada, permitindo uma maior facilidade na hora de você fazer a manobra. Então, o carro, realmente, ele não deixa a menor dúvida que ele se trata de um carro premium. E aí você vê a diferença, porque ele basicamente compartilha a plataforma do Golf, só que ele é um Golf bem melhorado. O Golf TSI já é um carro fantástico de dirigir. Porém, o Audi, ele consegue ser melhor ainda. Ele tem algumas características que você percebe na hora de conduzir, que evidenciam que ele é um carro ainda superior, mais refinado, em termos de comportamento dinâmico, em termos de sensações que ele transmite para o motorista. Então, assim, para quem quer efetivamente entrar na categoria premium, o A3 Sedan realmente é uma ótima opção. E eu vou te falar, que é o seguinte, eu já diria, eu testei a Mercedes-Benz C180, né, na semana passada, que é o concorrente. Aqui no Brasil acaba sendo concorrente, né, na Europa não é, porque o C180 concorre com o Audi A4, né. Mas aqui no Brasil eles estão concorrendo, não só pela questão de preço, porque as versões mais caras do A3 acabam encontrando o preço das versões mais baratas da BMW, Série 3 e da Mercedes. Então, acabam concorrendo. E eu vou te falar, eu andei na C180, testei, fiz um teste longo e tal, não sei o que, e fiz um teste com o Audi, e o Audi é mais agradável. Ele é um carro mais gostoso de dirigir, e mais preciso, e a posição de dirigir dele é bem melhor, porque a Mercedes é o seguinte, quando você quer colocar o banco baixo, o vidro fica muito alto, o motorista fica muito alto. Então, você acaba ficando numa posição um pouco afundada demais, quando você quer colocar essa posição de dirigir tipicamente alemão. Isso já não acontece com o Audi A3, tá certo? O A3, você consegue ficar com o banco baixo, as pernas relativamente esticadas, como se estivesse dirigindo, assim, quase um carro de corrida. O volante é reto, numa posição perfeita, então, e você mantém uma excelente visibilidade, né. Então, eu, particularmente, gostei mais, e em termos de desempenho, o Audi também se mostrou até melhor do que a Mercedes, tá? A Mercedes é um motor 1.6 turbo, com transmissão automática de 7 marchas, esse aí também, né. É um 1.4 turbo, com transmissão de 7 marchas também, e é o importado, o nacional anda mais ainda, né. É um nacional que vem com motor flex de 150 cavalos, então, ele ainda mais desempenho, então, e essa daí, esse daí, que é o importado, ele já, ele é claramente, tem um desempenho claramente superior ao da Mercedes C 180. Ele fica atrás da BMW 328i, que eu andei também, gostei da BMW, mas também gosto mais do A3. O pessoal fala dessa questão de tração traseira, né, o Audi é tração dianteira, e a Mercedes e a BMW são tração traseira. Sinceramente, a Mercedes tem um controle de tração que entra muito cedo, você nem percebe essa tração traseira. Você percebe, assim, numa saída da curva, a hora que você enfia o pé, você vê um carro meio esquisito, porque ele tá sendo tracionado pelas rodas de trás. Na BMW, realmente, ela te dá uma margem maior, mas, sinceramente, acho que tração traseira é um negócio que não tem mais muita lógica, né. Então, eu, assim, em termos de comportamento dinâmico, o Audi é mais agradável e mais gostoso de dirigir, tanto que a Mercedes, quanto que a BMW. Então, aí a gente tá vendo os detalhes dessa versão Atraction, né, o modelo nacional também vem com essas rodas, porém com a suspensão 1.4 cm mais alta. Os faróis são bichemônio, nessa versão Atraction, e tem sistema de iluminação diurno em LED, isso, como vocês estão vendo aí piscando. Ele pisca por causa do filme, né, enfim, mas, quando você tá vendo ele na rua, ele fica esse sistema de iluminação diurno em LED, que é uma assinatura, né, do A3. As lanternas traseiras também são em LED. E aí é o seguinte, o A3, uma coisa que realmente ele fica devendo pro Mercedes, principalmente pro C180, é o espaço interno traseiro, não na dianteira. Na dianteira, ele é bem equiparável ao Mercedes, mas na traseira, quando você ajusta o banco, o Mercedes tem mais espaço, né, o Mercedes tem mais espaço na traseira. O porta-malas tá mais ou menos ali, em termos de segurança, ambos com sete airbags, controle de estabilidade, controle de tração. Agora, o painel do Audi, ele tem um design mais minimalista e mais esportivo, né. Enquanto o do BMW já tá precisando de um ajuste, né, de uma reformulação, porque aquele painel do BMW Série 3 já cansou. E o Audi já tem um visual mais minimalista e bem agradável. Eu gostei bastante desse painel inteirinho, revestido de borracha. A única coisa que eu acho que faz falta é um ar-condicionado digital nas versões 1.4, porque só vai ter na versão topo de linha. Esse volante aí é multifuncional e nessa versão Attraction você não tem sistema de direcionamento do ar traseiro, até mesmo porque o ar é de zona única de climatização e com comando manual, não é nem com comando digital. Esses bancos revestidos em couro, eles não são de série, né. Agora, uma coisa bem interessante é esse funcionamento do console central, né. Você tem essa tela, né, que ela é escamonteável. Agora, isso, o comando central aí, é uma coisa realmente fantástica que tem na Mercedes, tem no Audi, tem na BMW. Então, a característica desses carros premium é que você comanda por esse comando circular, quais são as funções do sistema de entretenimento. Então, você pode ir para a navegação, caso tivesse, aí não tem. Aí a gente está colocando o rádio, né. E aí você comanda o volume do rádio. Então, aí é um botãozinho que você aciona a navegação e na parte de baixo você aciona o telefone. Aí você também tem comandos multifuncionais que você mexe no sistema de informações que vai para o painel. Então, você pode colocar tanto um velocímetro digital, quanto você pode colocar outros tipos de informações como um auxílio de eficiência, né. Em termos, ele fica mostrando o consumo. E tem os shift pedals também de trocas de marchas, que é realmente fantástico. Ele troca a marcha muito rapidamente, né. Então, o interior realmente é fantástico e é a ergonomia desses comandos dentro do painel central, no console central, é muito boa, né. E aí você tem o porta-malas, que tem 480 litros, muito bem acabado, né. Tem o step, na parte inferior é um step convencional, não é aquele step menor, né, que é usado em alguns carros. Os pneus não são run-flat. A BMW usa run-flat e no Audi não é o caso, né. Os bancos traseiros também são escamoteáveis, né, você pode ter acesso ao banco, ao porta-malas, por meio do console central. E linha de design, realmente ele é muito bonito, essa traseira aí com a lanterna também em LED. Ele tem uma assinatura do Audi A3 e realmente a estética dele é muito agradável, né. Ele é bem bonito, tem um comprimento aí em torno de 4,46 metros, então ele é um pouco menor, em torno de 20 centímetros. Menor do que o Mercedes e o BMW também, né. Espaço traseiro aí, aí se você colocar o banco dianteiro um pouco pra frente, né, você já consegue um espaço traseiro um pouco melhor, tá certo. E aí a gente tá vendo a iluminação noturna, né, então quando você tá de noite, você tem essa visão aí do Audi A3. O painel realmente é bem, ele transmite as informações com muita precisão, né. Então ele não tem frescurada, coisas coloridas, nem nada, né. Agora é o seguinte, esse Audi nacional, esse Audi importado, ele tem um câmbio automatizado, que ele tem o tradicional, famigerado ruído do DSG. Vamos ouvir aí. Então é um tipo da coisa que, esse ruído do DSG é tradicional dessas transmissões automatizadas de dupla embreagem, faz no Golf, faz no Golf com essa transmissão e no Audi também. Eu particularmente não vejo problema, mas isso tá gerando muita reclamação e no nacional você tá livre disso, porque a gente vai falar que ele trocou por uma transmissão automática convencional, certo. Bom pessoal, então, esse é o Audi A3 Sedan, versão de acesso, o Attraction, motor 1.4 TSI. Ele tem esse sistema multimídia aqui, mas a principal função dele não tem, que é o GPS, né. Então ele serve mais pra fazer conexão Bluetooth de rádio, ver computador de bordo e tal, mas uma tela dessa sem GPS é um absurdo. E apesar de que a tecla nave de navegação tá aqui, então isso é mais absurdo ainda, né. Porque tem a tecla de navegação, aí você aperta e fala, ah, a navegação não tá instalada. Ah, tá louco, né. Mas enfim, o A3 Sedan, ele é um carro baseado na plataforma do Golf, e esse aqui é um modelo importado, né, da Hungria. No Brasil, hoje a gente já tem um modelo nacional, fabricado em São José de Subinhaes, que tem algumas diferenças pra melhor em relação a esse aqui, tá certo. Primeiro, com relação ao A3, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que é característica desses carros premium, tem na Mercedes, tem em Audi, tem em BMW, essa concentração de comandos, de sistema de som, de navegação de rádio, volume de rádio, aqui no console central, à mão do motorista. Então, isso realmente, depois que você começa a usar esse tipo de ergonomia, realmente é bem melhor do que se esses comandos estivessem concentrados no rádio, né, aqui no painel central. Então, realmente é bem mais interessante isso. É bem mais lógico, né, você tá com todos os comandos à mão do motorista. Então, você tem comando rádio, comanda o volume do som, comanda sistemas de navegação, tem esse comando circular aqui que você mexe no computador de bordo. Enfim, bem interessante isso. Então, é um aspecto legal que tem em todos os carros. Isso aqui acaba sendo facilitado pelo fato de ter um freio de mão eletro-hidráulico, né, que você não precisa dar alavanca de freio de mão aqui. Então, no Audi, que tem esse tipo de alocação aqui, faz sentido o freio de mão eletro-hidráulico, né. No Golf, eles tiraram porque, na realidade, não tem esse tipo de comandos aqui, né. Mas, enfim, agora, falando da performance, né, do Audi. É um motor 1.4 TSI, esse aqui é monocombustível, muito boa, uma performance excepcional. A posição de dirigir é muito parecida com a do Golf, aliás, as reações como um todo do carro, são muito similares às do Golf, né. Então, é... Porque, basicamente, é um carro feito na mesma plataforma, né. Então, não tem muito o que se falar disso. Uma posição de dirigir alemã, né, você fica com... Você pode abaixar o banto, deixar ele bem baixo e o volante reto, com uma empenhadura, pô, fantástica. Tem shift pedals para trocas de marchas manuais que funcionam muito bem, né. Então, é... Carro realmente muito bom. Agora, eu acho que esse carro aqui, o importado, não está muito bem adaptado à realidade brasileira. Primeiro, ele faz barulho dessa transmissão DSG. Eu ouvi nesse carro aqui, até mesmo em situações de piso nem tão ruim. Se você andar em asfalto, com alguma ondulação, você abaixar o volume do rádio, abrir o vidro e estiver numa rua que tem relativamente estreita, você consegue ouvir o barulho do DSG, entendeu. Que é aquele barulho característico de algumas peças metálicas, né. Então, isso aí acaba incomodando bastante. Agora, no nacional, não tem. Isso por quê? Porque a Volkswagen trocou o câmbio. Em vez de usar uma caixa automatizada, usou uma caixa automática mesmo, com conversor de torque e tal. Então, um outro aspecto dessa caixa automatizada de sete marchas aqui, que eu não gostei muito, é que, pelo fato dela não ter conversor de torque, e você ter associada com um motor turbo, então, o que acontece? Logo nas rotações muito iniciais, de 1000 a 2000 RPM, o carro fica um pouquinho fraco, né. E aí, depois, ele começa a acelerar bastante. Por quê? Porque o turbo não entra muito cedo. Ele entra a partir de 2000 RPM. E como você não tem conversor de torque no câmbio, né, que faz a desmultiplicação e corrigiria esse problema, então, você fica um pouco chocho no começo e depois ele vai avançando. Passando de 2000 RPM, ele acaba desimbestando um pouco, assim. Então, num câmbio com transmissão automática convencional, que é o que vem no A3 nacional, fabricado no Brasil, ele é bem mais suave na saída, nessas saídas iniciais, né. Ele não tem essa descontinuidade que aparece nessa caixa automatizada. Então, pelo fato de ter o conversor de torque. Então, é uma transmissão, mas o funcionamento do A3 sedã nacional, ele é mais suave, ele é mais agradável, né. Uma outra questão é com relação à suspensão. Mas ainda com relação à transmissão. Então, o pessoal fala muito dessa transmissão. Quem tem Golf DSG ou Audi A3 sedã com esse câmbio S-Tronic 7 Magics, basicamente a mesma transmissão, uma caixa automatizada de dupla embreagem seca, né. O pessoal fala maravilhas e tal nessa transmissão. Então, eu vou sinceramente, você anda nesse carro aqui e anda no automático Tiptronic 6, que tem no Golf 6, no Jetta 2.0, eu acho até melhor, mais suave o funcionamento da caixa. Então, para quem gosta de câmbio, que você não perceba nenhum tipo de tranco, nem nada, a caixa automática é melhor. E a verdade dos fatos é a seguinte, o Audi A3 nacional, ele tem 23 cavalos a mais. Então, ele tem melhor desempenho que esse carro aqui e o consumo ficou até melhor. E ainda tem a vantagem de usar alto, né. Ele usa flex, esse aqui é só gasolina. Então, tanto o motor quanto transmissão, não tenho a menor dúvida que houve um avanço no Audi A3 nacional, certo. Houve um avanço, assim, claro. É bem melhor usar a transmissão automática que a Audi usou e bem melhor usar o motor flex, inclusive porque tem bem mais potência. Agora, com relação à transmissão. Se você olhar tecnicamente, a transmissão, desculpa, agora com relação à suspensão. Então, se você olhar tecnicamente, a suspensão por E, por semi-independente na traseira, como é usada nesse carro, que é usada no nacional, ela é um esquema não tão sofisticado quanto a suspensão multibraço que tem nesse aqui. Esse aqui é uma suspensão multilink, né. Corre o seguinte, essa suspensão aqui, ela é para carro que anda em alta velocidade. Por quê? Ela é baixa e firme. Então, o que acontece? Nas ruas brasileiras, acaba sendo desconfortável, porque ela é muito dura. E o consumidor brasileiro que tem dinheiro para comprar esse carro aqui, que é acima de 100 mil reais, é o consumidor que, vocês podem ver, pelo nível de vendas do Corolla. É o povo que gosta de suspensão confortável. Por quê? Porque o tipo de via que tem no Brasil, se você tiver uma suspensão muito firme, você vai ficar chacoalhando toda hora. Então, a suspensão que foi adotada no Audi A3 nacional é melhor. Por quê? Primeiro, ela é 1.5 centímetros mais alta. Então, esse carro aqui, qualquer valeta que você passa, em uma velocidade um pouquinho mais abusada, ele rala. Se você tiver desnível de prédio, ele rala também. A parte inferior da frente. Então, isso é chato, porque você tem que ficar tomando cuidado com o carro e tal. Então, o Audi A3 nacional, ele ficou 1.5 centímetros mais alto. Então, muito melhor. Certo? Ora, uma outra questão. Essa suspensão aqui, que é a suspensão multibraço, ela é mais frágil do que a suspensão que é adotada no Audi brasileiro. Ela não é tão robusta, porque a outra é uma suspensão semi-independente com um eixo de torção. É uma barra grossa, também feita de alumínio. Então, ela tem a vantagem da suspensão que está sendo usada no Audi brasileiro. Ela tem a vantagem de ser mais leve. Então, o carro fica em torno de quase 100 quilos mais leve. Não só pela suspensão, mas pelo fato de você ter menos equipamentos. E a mesma suspensão que a Dota na Europa no Audi e diesel. E ela tem uma vantagem, que é as rodas traseiras não precisam de alinhamento nunca. E esse aqui precisa de alinhamento. Você pega... Se você acaba pegando algum buraco, alguma... Se você acaba dando uma pancada com essa suspensão, como é comum ter aqui nas vias brasileiras. Você vai acabar desalinhando, não só a dianteira, como a traseira também. E aí você tem que levar para fazer alinhamento nas rodas dianteiras. Porque o carro para de andar em linha reta. A hora que você solta, o carro passa a puxar para um lado ou para o outro. E acaba comendo, fazendo desgaste do pneu desigual também na traseira. Não só na dianteira. Então é uma suspensão que demanda muito mais manutenção. Tanto essa, quanto a do Golf mexicano e do alemão. Então, por isso que eu falo, quem vai comprar Golf A3, pegue o Nacional. O Nacional é muito melhor para andar no Brasil. Isso aí... Eu sei que os autoentusiastas, o pessoal que é ligado na última palavra em tecnologia e tal, eles acham isso um absurdo. Mas absurdo, não tem nada de absurdo. Isso é uma questão prática. Por quê? É uma questão de engenharia. Esse, o Audi A3 e o Golf Nacional, eles estão adequados para a realidade brasileira. Eles são mais robustos, mais macios, tem suspensão mais elevada e a transmissão é mais suave. Certo? Esse carro aqui, qualquer pancada mais forte, você desalinha a roda traseira e você tem que levar ele para fazer alinhamento. O custo de manutenção é muito mais caro. Então, é um carro que é bom, só que o Nacional é muito melhor. Motor flex. E o pessoal fala muito das vantagens maravilhosas dessa suspensão multilink. A verdade dos fatos é o seguinte, você não percebe nada que é suspensão multilink ou eixo de torção. Isso aí, na realidade, eu vou te falar que 99,99% das pessoas, quando andar nos dois carros, vai achar o A3 Sedan Nacional muito mais confortável, porque ele é muito mais macio, absorve melhor as irregularidades do piso. E esse aqui tem suspensão firme, brasileiro não gosta desse tipo de suspensão. E não tem nada demais a suspensão multilink. A suspensão do Corolla é por eixo de torção e é fantástico. Então, a minha recomendação é que quem vai optar por Audi A3 e Golf, opte pelo Nacional. O A3 já está disponível no mercado. O Golf, daqui a um mês, talvez, comece a chegar. Já está sendo produzido os dois. Por quê? São carros melhores. Você vai gastar menos de manutenção. Você não vai ter problema com desalinhamento de traseiro. Motor flex, suspensão mais alta. E suspensão mais alta significa que você vai passar por buracos, por lombadas, sem ter problema algum. Tá certo? Motor flex, você vai poder usar com a gasolina brasileira sem problema nenhum. Se tiver batizada com 50% de álcool, não tem problema, que ele pode usar até 100% de álcool. Então, é um carro muito mais adequado. Tanto em termos de suspensão, a transmissão, sem dúvida alguma. Porque essa transmissão da SG, ela é legal e tal. Só que a automática é mais suave, tem um funcionamento mais suave. Na hora que você acelera a progressividade, por conta do conversor de torque, que consegue neutralizar a falta de... a insuficiência de torque em baixa rotação desses motores turbo, ele neutraliza tudo isso porque ele coloca uma relação de desmultiplicação muito mais curta nessa fase inicial e acaba contrabalanceando essa insuficiência de torque do motor em baixa rotação. Então, o que acontece no motor? O áudio é muito mais suave. O funcionamento da transmissão e do carro como um todo é muito mais suave, muito mais agradável. Então, esse carro aqui é um carro para andar na Alemanha, entendeu? Em pistas de alta velocidade. Agora, o áudio A3 nacional é mais adequado para o Brasil. Eu tenho certeza que no mercado de usados ele será muito mais valorizado do que o importado, mas muito mais. Pelo fato de ser flex, pelo fato de bater menos, pelo fato de dar menos manutenção. Bom, pessoal, então, o áudio A3 Sedan 1.4 Attraction, versão de entrada dele, né? Ele não tem sistema de navegação, apesar de ele ter essa tela aí que você pode... É escamoteável, né? Ele entra e sai do painel, que é interessante, mas parece que a áudio está abandonando isso aí, porque o A4 é a Telefix, o novo A4, né? Ele até tem o comando de navegação aqui, mas a hora que você aperta ele fala que a navegação não está instalada. Então, falando do que está faltando nesse carro, é interessante deixar um botão de navegação, a hora que você aperta ele fala que não está instalado. E tem botão de navegação aqui no comando multimídia, enfim, é meio estranho isso. Um ar-condicionado manual, acho que para um carro de 100 mil reais. Um ar-condicionado sem comando digital é meio estranho. Tudo bem que na versão topo de linha tem, mas no Attraction e no ambiente, que são os mais vendidos, não tem. Não tem piloto automático também, acho uma falha grave. Enfim, então esses são os defeitos. Agora as qualidades são muitas. O painel muito bem acabado, todinho revestido em borracha. O volante com uma pega maravilhosa, com shift pedals aqui, que trocam as marchas muito rapidamente. Posição de dirigir, tipicamente alemã, você consegue deixar o banco baixo. Mas se você quiser deixar alto, pode deixar também, é uma questão de ajuste. E o volante também você consegue deixar ele baixo. Então, fica fantástico para dirigir. E esse carro aqui, ele é bom de estrada. A hora que você pega uma estradinha aí, toda cheia de curvas, que é onde ele mostra toda a sua esportividade, apesar de não ser uma versão esportiva. Especificamente esse aqui, que é o modelo importado da Hungria. O fabricado no Brasil, já não. O fabricado no Brasil já não tem tanta esportividade assim. Então, a gente vai falar sobre as diferenças entre o A3 brasileiro e o importado. O Audi A3 sedã, agora ele está sendo fabricado no Brasil, em São José dos Pinhais. E o modelo que é fabricado no Brasil, ele é diferente em relação a esse modelo aqui, que é o importado. Tem algumas diferenças que, na realidade, ele ficou melhor do que esse aqui. Esse daqui é um modelo fabricado na Hungria, para ser vendido na Europa inteira. E tem o modelo brasileiro. Então, tem basicamente quatro diferenças. Uma é o motor flex, que é um modelo importado. O motor importado tem motor 1.4 de 122 cavalos. E o nacional tem 1.4 flex com 150 cavalos. Então, 23 cavalos a mais, tem 5 kg força de torque a mais também. Tá certo? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a transmissão. Esse aqui usa uma transmissão automatizada de sete marchas de embreagem seca. E o modelo nacional usa uma transmissão automática convencional de seis marchas. Bem melhor também do que essa daqui. Além disso, o nacional tem uma suspensão mais elevada. Ele tem uma suspensão 1.5 cm mais alta. Saem buracos, valetas, essas coisas, sem ralar o carro. E a suspensão traseira também é semi-independente. A Audi tem dois tipos de suspensão traseira especificados para o A3. Tem a Multilink, mais para pisos de boa qualidade. E a suspensão por eixo de torção semi-independente na traseira. Então, a gente vai falar sobre essas quatro alterações. Então, começando pelo motor, eu acho que é inquestionável. O motor 1.4 flex está mais potente e com mais torque. Então, o carro ficou melhor e, segundo os dados de consumo, não teve perda em termos de consumo. Então, com relação ao motor, bem melhor. Você pode usar qualquer tipo de combustível no Brasil. Não precisa se preocupar com gasolina premium nem nada. Pode usar 100% álcool, que não tem problema. E mais potente e com muito mais torque. Então, o carro ficou com mais desempenho. Ele ganhou quase 0.6 segundos na aceleração de 0 a 100. Então, é um carro mais disposto, com mais retomada. Fantástico. Com relação à transmissão. A troca da de sete marchas automatizada pela automática de seis marchas do brasileiro. Também foi uma boa opção. Por quê? Primeiro, esse câmbio aqui, como ele é um câmbio automatizado, ele não tem conversor de torque. E, associado com o motor turbo, o que acontece? O turbo começa a aumentar a potência do motor a partir de 1900 RPM. Então, nos regimes iniciais de rotação, que é de 1000 a 1900 RPM, que é quando você sai, e você ainda não tem o turbo, e também não tem um conversor de torque, porque o câmbio não é automático, então, o carro fica um pouquinho xoxo na saída. E aí, depois, passando de 2000 RPM, ele já começa a ter muito mais ação. Por quê? Porque o motor passa a entregar torque, mais em função do turbo. Então, o que acontece? Ele não tem um funcionamento tão suave, em baixa rotação. Ele tem algumas descontinuidades e tal. Então, nisso é melhor o câmbio automático, porque o câmbio automático do Nacional, ele tem conversor de torque, ele reduz muito a relação de marcha em baixa rotação, para compensar essa falta de torque entre 1000 e 1900 RPM. Então, o carro fica muito mais suave no funcionamento. O funcionamento dele é do A3 Nacional. Além dele ter muito mais potência e torque, tem 5 cavalos a mais de torque, mas o câmbio tem um funcionamento mais suave e mais agradável. Entendeu? Ele é um câmbio mais... Eu já usei esse câmbio aí muito no Golf, que é realmente um câmbio bem mais suave de trocas e de funcionamento do que o automatizado de 7 marchas. Esse câmbio aqui é mais adequado para carro esportivo, porque ele tem trocas muito rápidas, apesar do câmbio que está sendo usado no Audi A3 Nacional, também muito rápido. Isso aí praticamente não percebe. Agora, as pessoas que não são autoentusiastas de carro, o que elas vão perceber? Vão perceber que o A3 Nacional é mais suave no seu funcionamento. É um carro mais suave, mais progressivo, mais linear. A aceleração mais linear, mais progressiva. Então, é bem mais previsível. Então, ficou melhor também. Com relação à suspensão. Bom, tem duas alterações. Uma, que a suspensão do A3 Nacional é mais macia, muito mais confortável, mais adequada para o gosto do consumidor brasileiro. O gosto do consumidor brasileiro é por carro macio. Em função das vias brasileiras, que são muito deterioradas. Você tem vias de baixa qualidade, com buraco, com lombada e tudo quanto é lugar. Então, carro muito duro, como é esse, com suspensão muito firme, muito esportiva, como é esse 1.4 TS fabricado na Hungria e vendido no Brasil até novembro, ele acaba ficando um pouco desconfortável. Porque é um carro feito para estrada de alta performance. Não é feito para esse tipo de via que nós temos no Brasil. Então, acaba dando umas pancadas. Outra questão, a suspensão dele é muito baixa, ele bate muito facilmente em lombadas e em desníveis. Então, o fato da suspensão brasileira, do modelo, do Audi A3 Nacional, ser mais elevada, também é uma grande vantagem, pelo fato de você não bater. E, além de tudo, ela está muito mais confortável e mais macia. Bom, então é isso aí, pessoal. O Audi A3 Sedan é o sedã prêmio mais barato à venda no mercado brasileiro, mas eu dirigi ele e a BMW 328i e a Mercedes-Benz A780, dos três preferiram o Audi. É o mais barato, mas o mais gostoso de dirigir, o que tem comportamento dinâmico melhor, tem posição de dirigir mais agradável, ergonomia, precisão de funcionamento, solidez estrutural. Ele é o, de todos esses que eu andei, é o que mais me impressionou, o carro mais agradável mesmo. E o Nacional ficou melhor ainda, suspensão mais alta, mais macia, porém, sem perda de vantagens em termos de comportamento dinâmico, o câmbio também é melhor. Então é isso aí, A3 Sedan.